Música Proteger 30 milhões de pessoas contra a gripe. Essa é a meta da campanha de vacinação, que será realizada entre os dias 15 e 26 de abril. Esse número representa 80% do público considerado prioritário, que são as pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, gestantes, presos, profissionais de saúde e doentes crônicos. O Ministério da Saúde vai distribuir 43 milhões de doses da vacina em 65 mil postos em todo o país. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br.